Olá amigas e amigos, hoje aqui na Bermuda Friado, é o dia da abertura das praias, fazem uma grande parada na cidade, com carros infectados, dançam, um dia muito bonito, mas é que não gostei de sair de casa, resolvi a fazer uns vídeos, esta manhã fiz o burro de caramel com cobertura de dulce de leite e vou fazer agora o estrogonofe de frango, vou mostrar-vos como é que é fácil. Para fazer esse estrogonofe de frango, tenho aqui petinhos de frango cortado às tiras e uma cebola grande, eu cortei em quatro e depois fatiei-la, cougue melhos fatiados, três dentes de alho picado, um copo de vinho branco, quase um copo, um copo de natas, umas quatro colheres de azeite, uma colher de supa bem cheia de moça de mentão, calda de pimenta. Primeiramente, vou temperar, embarrar os pétis com a pimenta, calda de pimenta, moça de pimenta e o óleo. Eu tenho que fazer o meu óleo com o azeite, porque eu não sei. Piquei três dentes de alho, grátis. Agora mexe-se bem e vá-se deixar aqui temperado, mais ou menos, hora e meia a duas horas. Como sabem, o frango tempera depressa, não precisa muito tempo para tomar gosto. Portanto, bem. Pronto. Eu não usei sólho, porque a moça de mentão tem bastante sólho e a pimenta também tem. Agora estou ao gosto da pessoa. Agora aqui numa frigideira, eu vou juntar o azeite. E quando estiver bem quente, vou juntar o frango, para fritar um pouco. E se eu não deixe-se peixe-se peixe grão. E se eu não deixe-se peixe-se peixe grão. vou fritar agora um pouco depois fritar um pouco vira-se e deixa-se fritar do outro lado vou continuar a fritar agora vou retirar e vou fritar o resto agora vou tirar o resto agora vou fritar o frango agora aqui no bolo que fica fritar o frango e vou juntar a cebola e vou lhe sartiar um pouco mais ou menos durante uns 2 minutos até que ela fique um pouco macia dois minutos depois vou juntar os cogumentes também vou sortear um pouco depois de salsear os cogumentes mais ou menos uns 2 minutos depois de juntar o frango depois de juntar o frango e por fim vou juntar as natas e agora vou deixar puxar mais ou menos uns 10 minutos quem quiser mais muro pode juntar mais um pouco de vinho branco e um pouco de natas é de 100 muro suficiente vou acompanhar esse estrogonofe com arroz cozito arroz branco sabem que esse estrogonofe estou fazendo da minha maneira há muita maneira de fazer estrogonofe de frango ou de bife sabem que eu faço tudo da minha maneira nessa altura eu vou provar eu vou provar eu vou provar eu vou provar um pouco de sal o nosso estrogonofe de frango está pronto está uma delícia aqui está o meu estrogonofe de frango que é uma delícia eu gosto de acompanhar sempre com arroz cozido mas podem acompanhar com aquilo que gostaram mais está sabrosíssimo agora espero que façam e que gostem o meu estrogonofe para assocoronofe eu vou provar o meu estrogonofe está nhanuru eu vou provar vocês equivo d 여러 E aí